Música Salve rapaziada, beleza? Christian DML na área, trazendo aí mais um episódio aqui da nossa série O Colono A série aí que vocês estão interagindo muito rapaziada Estou muito feliz aí com o feedback de vocês Muito feliz por você estar aí nos apoiando e apoiando e muito aí o nosso canal nessa série Que essa é uma série feita pra vocês né rapaziada Lembrando sempre, quem quiser participar dessa nossa série É só ir lá no privado do nosso Instagram Tá aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, quer dizer Tá o nosso Instagram e a nossa página no Facebook Então só chamar no privado dela e dizer assim Ah Christian, eu posso gravar pela manhã Eu tenho uma internet aí mais ou menos boa, eu vou conseguir gravar contigo Posso te chamar? Beleza Já tá escalado aí pra tá aí gravando com a gente Beleza? Só que muita gente pedindo rapaziada Eu tô tentando encaixar Porque como vocês podem ver Não vai ser todos os vídeos que eu vou poder botar uma pessoa Porque Bom, só quem for gravar comigo vai ver o tanto que dá de trabalho Pra gravar, sabe A gente tem que conversar bastante antes Explicar, o pessoal tem que baixar os mods A gente explica como é que funciona A fala de cada um Grava, dá errado, começa de novo Então, olha rapaziada Pra gravar um videozinho de 10 minutos A gente leva quase uma hora Então Por isso que tem que ter esse horário da manhã disponível Beleza? E sempre agradecendo a todos os likes aí Todo mundo que tá se inscrevendo Rapaziada, tamo quase batendo 3K rapaziada Quase 3 mil inscritos Eu tô muito feliz com isso rapaziada Vamos ver se a gente consegue até o final do mês Falta aí, eu acho que 80 e poucos inscritos Pra gente tá batendo os 3 mil Beleza? Bom, vamos lá então rapaziada Como eu já havia comentado Aqui a gente já plantou o nosso feijãozinho A laborinha do feijão Já tá aí Aqui nós estamos aqui limpando Já limpei tudo aqui por baixo Já fui aqui passando o pé de pato Pra fochar a terra Aí ó Com o maciezão ali Eu peguei uma plana emprestada lá do Jean Que ele disse que nós podia ir lá buscar Já busquei Já planei aqui, já limpei Essas árvores aqui eu vou cortar E essas aqui eu vou aproveitar Essas aqui eu vou cortar E vou arrancar fora Não vai ficar aqui De repente essa daqui eu acho que eu vou deixar E vamos lá Passar a motosserra nisso aí então Vamos trabalhar um pouquinho aí rapaziada Vamos ver se a gente consegue aí Tá aí atorando essas árvores Essa aqui é Toma Vamos derrubar aí A lenha eu já conversei já Vou pegar e vou Vou até doar a lenha Com o vizinho aí Vizinho aí então Perguntou se a gente não O que nós ia fazer com a lenha E eu disse que olha cara O que der pra me aproveitar Aqui no galpão Eu vou aproveitar no galpão O que não der Pó pegar pra ti Então ele Quando eu terminar de cortar Tudo aqui a lenha Aqui Ele vai vir aqui buscar Por isso que eu não vou picar Muito essas árvores Rapaziada Provavelmente no próximo episódio Vocês já vão estar vendo aí O nosso galpão novo O nosso galpão A gente vai estar aí fazendo É com essas próprias madeiras Vocês vão ver Vai ficar bem bacana O nosso galpão Vou atorar essa daqui Essa daqui é uma das áreas Que a gente vai aproveitar Essa daqui eu não posso dar A lenha dela De repente da ponta ali Até o cara pode De repente as da ponta dela ali O cara até pode E aqui eu tenho que Aproveitar o máximo Que eu puder dessa daqui A outra caiu por cima ali Depois eu vou ajeitar A gente vai derrubar Essa aqui Que está nos estrovando Nesse galpão aqui Eu já vou Arrumar tudo aí Porque eu quero tirar Está tudo no meio Do campo ali De um relento Ali Nossos implementos Quero ver se eu boto Tudo bem De parte do galpão Mostrar que a gente A gente é pobre Mas nós é cuidadoso Eita Essa daqui eu vou ter que pegar Depois com o macenzão Ali e empurrar E eu também Como eu quero comprar Aí também Um caminhãozinho Aí Olha o Valmetão Rapaziada Minha nossa Tá louco Caiu a árvore Eu quero comprar Coletadeira Graneleira Quero comprar Tudo Esse implementama Tudo que está fazendo Falta E esse caiu Nossa Muita sorte Rapaziada Que sorte Também Olha a cabeça Do Christian De deixar Bom Vamos tentar Fazer a limpa Aqui agora Né Esse aqui Eu já vou Cortar aqui Já Para poder tirar O Valmetão Dali Né Nossa Rapaziada Só o que me falta Eu tenho estragado Meu Valmet É isso Nossa Pobre É Bom Se pobre Fosse sortudo Ele já nascia rico Né Tem essa Também Né Se aqui Eles já vão Picar tudo Porque isso aqui A gente não vai Aproveitar Nada Dessa 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 A árvore A gente não vai Aproveitar Acho que Praticamente Nada A árvore Que a gente vai Aproveitar Mais Vai ser Aquela Outra Ali Que a gente vai Usar Os esteios Dela Né Essa Aqui Que a gente vai Aproveitar Essa Aqui A gente vai Aproveitar Ela Nossa Isso aqui Virou Um Agora Agora sim Agora vamos Aos poucos A gente vai Conseguindo Dando uma Limpada Aqui Essa Essa É que eu quero Aproveitar Mais Olha Vou deixar Até essa Vara Já mais Assim Um Bredona E aquela Dali Eu vou Aproveitar Bastante Para Cravar E fazer Os esteios Do galpão Vai ficar Um galpão Da hora É um Galpão Bem Rústico Né Rapaziada Vamos Esperar Que vai Ser Galpão Lindo De morrer Porque não Vai ser A gente está Fazendo Galpão Conforme Temos Grana Né E aí Vou tentar Atorar Esse Troço Aqui Eita Varmetão É Uma coisa Uma coisa Acho que Até Eu vou guardar Para fogão Além Alguma coisa Até vai servir Para mim Aí Aí Ó Rapaz E eu insisto Em não tirar O Valmet Olha Eu sou muito Corajoso É É Muito Confiar Né Vamos limpar Essa daqui Que essa aqui Tem a gente Mais A precisar Né Essa aqui Que a gente Vai precisar Nessa aqui Eu acho Que eu vou pegar Só Uns Pedaços Dela Também Vamos ver Que a gente Vai conseguir Aproveitar Dessas Madeiras Aqui Que nem Esse Estroncão Grosso Aqui Essas Partes Mais Grossas Aqui Tudo Eu vou Mandar Lá Para Uma Serraria Para O Cara Fazer Tábua Dessas Árvores Fazer Tábua Para A gente Estar Usando As Tábua Dela Para Fazer As Pipas Do Telhado Né Então Por isso Que a gente Vai Conseguir Aproveitar Bastante Coisa Bom Rapaziada Acho Que Esse Episódio Também Já Vai Ficando Por Aqui Provavelmente No Próxim Episódio Quando Vocês Voltarem Eu Já Vou Estar Com Esse Galpão Pronto Prontinho Aqui Tô Terminando De Aterrar Aqui Também Aqui Vai Ter Muita Coisa Olha Isso Aí Rapaziada É Muito Serviço Que Tem Para Mim Aqui Ainda Nossa Que Tem Serviço Então Para o Vídeo Não Esticar Muito Vídeo Só Trabalhando E Cortando Madeira O Vídeo Hoje É Só Para Mostrar Que Nós Deu Início A Parte Nossa Aqui Do Galpão Novo Beleza Rapaziada Então Isso É Isso Vídeo 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 Vai Ficando Por Aqui Sempre Pedindo E Lembrando Quem Puder Deixar O Like O Like Ajuda Muito Dá Essa Moral Essa Força Para Nós O Like É De Graça Rapaziada Só Inicia O Vídeo Dando Like Para Incentivar A Gente A Trazendo Mais Conte Para Vocês Beleza Rapaziada Então É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Vocês No Próximo Vídeo E Eu Fui